Yo, whoz, what up? T-t-t, cadê? Sai da frente, pego o trem Fazer as jóias Tu quer dizer que incomoda Tá na pista, não boia Tormentando o cifrão Ela baixa a calcinha pra me dar Bacanas é rima de jota Onde tiver, nós sempre incomoda Na erva que perde Ela quer fuder na pele Vida real Não acredito, confere Que cheiro que tem na minha bag Rache no ar Essencial do pivete Tchum antigo, vip na pele Cheiro de burro Que as malvada compete Bataque o Felipe Na minha nova bitch Ela quer fuder comigo Sabe o que eu sou Ela usou muita marra Nesse convicível Exalando, exalando Mal bag Olha quando vê a quantidade de cacha Americano, lancei a nova Rache Grife no pano Gastando essas mãos Malote que faço esse Também é rau Sabe que é o trem Fazendo a fumar Replina na van Tô com ar de raso Vizinha que é Vicente Tana e surfezado Minhas correntes Batendo na sua cara Viva a dor Eu amo as notas E elas me amam Se eu tô com a nova fragrância Os olhos gordos se espantar Bolo de planta Ela me acalma É santa Ah Não curto mais ice Só aperto a da planta Multiplicando essa grana É como eu faço a fama Investi tudo Pago as gramas Sabe que ela ganha Mando a beat Pra empacotar Essa beat quer lucrar Passo com ela Vou em todas as lojas Só do tempo passar Investi ouro Desde novo Sabe eu não perco No lazer de cria Com civete Só quer viver o momento Sai da frente Pé o trem Cansei as jóias Do que sei que incomoda Tá na pista não boia Aumentando o cifrão Ela baixa a calcinha pra me dar Bacanas é imã de shorta Onde tiver nós sempre incomoda Naíba que perde Ela que é fuda na pele Vida real Não acredita confere Seira o que tem na minha bag Rache no ar Essencial do pivete T1T1 VIP na pele Cheiro de puta Que as malvadas competem Cheiro de puta Paco Rabani do robô prato Ela só quer tá do lado Todos meus criação tralha Onde eu chego sempre sou parado Jovem caro posturado Ela mama naivou que bege Ela vai, fode, me pede Jogo grana Esse carrão vai subindo e desce A essência dos pivetes Conhecido, virei febre Ela gama Negocito, não fecha, não teste Não, não, não Quando eu sumi Não consegui ver ninguém Tô de volta aqui Eu sei que eu vou ser alguém Hoje nada me abaleu Sempre tô muito a friend Pro esse inimigo é só parar Descarrega esse pé Esse jogo é uma assombração Me valeu se perdendo No caminho da ilusão Eu sei que Deus tá vendo O quanto nosso povo é bom E se eu tô grandão mesmo É porque eu tive ambição Naivou que bege Ela quer fuder na pele Vida real Não acredita, confere Cheiro que tem na minha bag Rache no ar Essencial do pivete Tune Tune Vip na pele Cheiro de puta Que as malvada com bege Calma esse dia, man Não querem me faça tão velho Mas já não me convém Tem tudo que bege Ela quer render Copo da água pede Ela tá com sede Ah, 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 meu Deus Ah, meu Deus Tipo, que pum tão imenso Sem talento Joga mesmo Joga porque eu te mereço Você sempre slow Pede um sério, me alucina Eu só fumo maconha Lá na academia Seu foquete é com a droga Sua boca vicia Me acordando assim É melhor que um bom dia Naiva que bege Ela quer fuder na pele Vida real Não acredita, confere Cheiro que tem na minha bag Rache no ar Essencial do pivete Tune Tune Vip na pele Cheiro de puta Sai da veste Quero trem Cansei as jóias Porque sei que incomoda Tá na pista não boia Movimentando o cifrão Ela abaixa a calcinha pra me dar Bucanas é imã de xota Onde tiver nós sempre incomoda Naiva que bege Ela quer fuder na pele Vida real Não acredita, confere Cheiro que tem na minha bag Rache no ar Essencial do pivete Tune Tune Vip na pele Cheiro de puta Que as malvadas compete